Você já imaginou uma mulher entrar na menopausa com menos de 45 anos de idade? Pois é, isso é comum e tem acontecido cada vez mais, que é a famosa menopausa precoce. Eu sou o Dr. Luiz Tintori, médico de trabalho com reposição hormonal feminina há muitos anos e a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens entrando na menopausa e muitos médicos não fazem absolutamente nada para ajudar essas mulheres. Esse tema é muito importante, eu vou conversar com você nesse vídeo, mas antes de mais nada eu te peço para você se inscrever nesse canal, me ajudar a gravar mais vídeos e você receber conteúdos toda semana para entender sobre o mundo dos hormônios, da reposição hormonal segura, do emagrecimento, da performance esportiva e muito mais. Então clica nesse botão que está em algum lugar aqui embaixo e se inscreve no canal. A menopausa precoce, também chamada de falência ovariana prematura, acontece em cerca de 1% das mulheres no mundo todo. E ela vem com alguns sintomas muito desagradáveis, que são basicamente os mesmos que a mulher na menopausa tem. Só que por que a gente chama de menopausa precoce? É porque ela acontece em mulheres com menos de 45 anos de idade. Essa falência ovariana prematura, que a gente chama, ela pode acontecer por vários motivos. Primeira coisa é a mulher ter isso de forma assim, que acontece do nada, por questões genéticas também, onde os ovários param de funcionar antes do tempo. É muito comum também acontecer em mulheres que tiveram câncer, teve que tirar o ovário, o útero, e tudo isso aí faz com que os níveis de estrogênio e testosterona e progesterona também caiam demais e ela começa a ter aqueles sintomas bem desagradáveis que vem na menopausa. E quais são os sintomas que acompanham? Que você já deve conhecer, mas eu vou recordar pra você aqui. Calores noturnos, aumento de pressão arterial, dores articulares, queda da libido, queda da energia, queda da disposição, ausência de desejo sexual no geral, aumento de peso, entre outros fatores como depressão, sintomas de muito cansaço, de muita indisposição, que podem sim ser confundidos com depressão também. Imagina a mulher entrando nessa situação com 35, 40 anos de idade e vivendo até 80 anos de idade, que é a expectativa do Brasil hoje. Ela vai viver pelo menos 40 anos da vida dela sofrendo, com ganho de peso, sem relações sexuais, com sintomas depressivos, então assim é muito ruim. E o que mais me chama a atenção é a falta de vontade de muitos médicos de tratar esses casos aí. Como é feito o diagnóstico, além desses sintomas que eu te falei, né, de dores, cansaço, indisposição, etc, também exames laboratoriais são importantes para poder detectar quais são os problemas que estão acontecendo. Por exemplo, a mulher vai ter uma queda muito grande de testosterona, de estradiol no exame de sangue, progesterona também, além de um aumento muito grande de dois hormônios fundamentais, que é o LH e o FSH, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, porque é uma tentativa do cérebro de estimular um ovário que não funciona mais. Então o aumento desses hormônios faz com que a mulher tenha também muito mais sintomas de calores, aquelas ondas de calor e sintomas de queda de disposição também. Feito esse diagnóstico também, com exames de imagem, com ultrassom, e sabendo também o porquê que a mulher entrou nessa menopausa precoce, é preciso sim tratar isso. E qual que é o tratamento mais indicado? É a reposição hormonal. A reposição hormonal feita de forma segura, com indicação, excluindo contraindicações na mulher, vai ser de um benefício muito grande. Você vai ter um restauro da libido, um restauro da qualidade de vida no geral, melhora do sono, melhora do humor, melhora da composição corporal, ela vai conseguir perder gordura mais fácil, vai melhorar a massa muscular também, e vai ter muito mais energia no dia a dia, pra poder encarar uma fase muito boa da vida, que é dos 35 anos pra frente. Se formos pensar em quais opções de tratamento, hoje, ao meu ver, o melhor método de reposição hormonal na mulher, é a via por implantes hormonais, onde pequenos comprimidinhos são colocados por debaixo da pele, e tem a duração de pelo menos 5 meses, dentro do corpo da mulher, com poucas doses de hormônio, muita segurança e muita eficácia também. Além disso, a mulher pode associar esses implantes também, ou até mesmo repousa por cremes, não é o mais indicado, não é o mais eficaz, mas também podem ser usados em quem não tá podendo fazer implante, é associar um DIU, por exemplo, intrauterino, um dispositivo intrauterino, de hormônios, como Mirena, como Cailina, pra poder proteger o útero dessa mulher, se ela ainda tiver o útero ali, e também um implante, por exemplo, o Implanon, que é o etonogestral, que você põe debaixo do braço também, isso tem um grande poder em proteger o útero da mulher, a longo prazo, contra o câncer de endométrio, associada a outra reposição hormonal também, que eu falei por implantes. Se você conhece alguém que tem isso, se você se identificou com esses sintomas, compartilhe esse vídeo com essas mulheres pra poder ajudar elas a não ficarem perdidas, saber que existe uma salvação pra isso, tá? E eu tô aqui pra poder ajudar. Se você também viu sentido no que eu falei e tá precisando de alguma ajuda, aqui embaixo, no link desse vídeo, vai ter o contato do meu consultório, pra você poder conversar comigo, passar lá, tomar café comigo e poder discutir isso e, principalmente, tratar e melhorar muito a sua qualidade de vida, tá? Pode contar comigo. Então, te vejo no consultório se você precisar, no mais, te espero no próximo vídeo também. Grande abraço!